Música Andando pelas ruas, curtindo o movimento Nas ruas de Uberlândia vejo só o pensamento Escuto o barulho, no escuro, um bocado de bagulho Vejo o sangue Andando pelas ruas, curtindo o movimento No esperança, vejo só o pensamento Escuto o barulho, no escuro, um bocado de bagulho Vejo o sangue Aqui agora estou, já é três da matina Perto de um beco, um dia na esquina Veio a minha mente e o meu pensamento Perto de mim tem um homem morrendo Destino cruel, fez o seu papel Mas eu não tenho culpa, agora ele tá no céu O culpado não fui eu, o culpado é o safado Dia de bandido, a visita é o diabo Andando pelas ruas, curtindo o movimento Na sua Uberlândia vejo só o pensamento Escuto o barulho, no escuro, um bocado de bagulho Vejo o sangue Andando pelas ruas, curtindo o movimento No esperança, vejo só o pensamento Escuto o barulho, no escuro, um bocado de bagulho Vejo o sangue Mata sem dó, por causa de pedra e pó Pendidão na favela, você sabe, não tem dó Eu falei para o meu truta não mexer com isso Ele pegou o bagulho e pegou no prejuízo Graças a Deus, não mexo com esse tipo Porque não quero perder minha vida com um tiro Na favela é sinistro fazer o impossível Mas tenho minha família, minha vida e meu destino Andando pelas ruas, curtindo o movimento Na sua Uberlândia vejo só o pensamento Escuto o barulho, no escuro, um bocado de bagulho Vejo o sangue Andando pelas ruas, curtindo o movimento No esperança, vejo só o pensamento Escuto o barulho, no escuro, um bocado de bagulho Vejo o sangue Se um dia lá no céu, desejo te encontrar Vou pedir o seu perdão, você vai me perdoar Queria te falar, queria te mandar Essa é pra você e você não vai tá lá Pedir perdão e não desculpa não Essa aqui é nova e vem do meu coração Eu mando essa música agora, ela é da hora Deus, obrigado por estar aqui agora Andando pelas ruas, curtindo o movimento Na sua Uberlândia vejo só o pensamento Escuto o barulho, no escuro, um bocado de bagulho Vejo o sangue Andando pelas ruas, curtindo o movimento No esperança, vejo só o pensamento Escuto o barulho, no escuro, um bocado de bagulho Vejo o sangue Código do morro Fechadão com a família DJ Produções Aí, ladrão, é nóis E aí, ladrão, é nóis E aí, ladrão, é nóis